Agora vamos falar de um protesto que ocorreu hoje pela manhã. Foi dos servidores da Universidade Federal de Sergipe e do IFES, que é o Instituto Federal de Sergipe. Eles estão em greve há quase quatro meses. A manifestação foi em tom de enterro. Em assembleia no campus Aracaju, no Instituto Federal de Sergipe, servidores técnicos, administrativos e professores decidiram manter a greve até o dia 30 de setembro. O Ministério do Planejamento não nos respondeu às pautas que são do planejamento e também não foi assinado nenhum termo de acordo. Por isso continuamos em greve. Depois da assembleia, se somou nesse cortejo fúnebre pelas ruas do bairro Getúlio Vargas os servidores técnicos da Universidade Federal de Sergipe. Nesse protesto, eles denunciam o corte do governo federal de investimentos na educação, que segundo eles, já chega a 16 bilhões de reais. Pátria educadora, cadê o dinheiro? Um caixão representando a educação do país percorreu ruas e avenidas. Com várias cruzes, os servidores questionavam a frase pátria educadora adotada pelo governo federal. O corte no orçamento do Ministério da Educação já alcança um patamar absurdo de mais de 16 bilhões de reais no ano de 2015, de modo que as universidades e institutos federais de educação estão passando por uma séria crise por falta de recursos para a continuidade de obras que já estavam em andamento, por falta de recursos para o pagamento de bolsas de estudantes e por falta de recursos para a contratação de mais trabalhadores. Hoje a greve no IFES completa 70 dias. Mais de 5 mil alunos estão sem aulas. Técnicos e professores querem 19,7% de reajuste salarial para começar a ser pago no início do ano que vem. Mas o governo federal, até agora, não aceitou essa exigência. Eles pedem também redução da jornada de trabalho para 30 horas e reajuste dos tickets de alimentação. Estudantes universitários também aderiram ao movimento. A gente entende que de educadora a nossa pátria não tem sido nada, né? Com todos os cortes na educação, essa agenda Brasil de retirada de direitos sociais e trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora. Então, a gente está aqui na rua mais uma vez para dizer que a gente não vai aceitar esse ajuste fiscal e esses cortes na educação. As reivindicações dos servidores estão sendo analisadas em Brasília pelos Ministérios da Educação e do Planejamento.